O médio era de 3 e o grande era de 3 e o grande era de 3 e o chocolate é um dos lados. Ah, mas isto é para o chocolate. Ainda dá para o chocolate. Pois foi. Estou bem claro que isto. Estava um bocadinho de lá. Estava um bocadinho de lá. Não, Vilaria. Isto, é o próximo. O Speaking Up. Outro ou outro? Caramel, primeiro? No, no. Eu posso passar a nossa? Não, não conseguimos. Sans ser, 걸로 deixaoso. É o plano acrílico caça secou acrílico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.